Quando vamos às lojas ou supermercados, levamos para casa mais do que os produtos que compramos. Sabe quem sempre acaba indo com a gente? A sacola plástica descartável. Uma, duas, três, às vezes dez ou vinte sacolas plásticas descartáveis para carregar tudo o que compramos. Multiplique esse número pelo número de famílias que vão aos supermercados, às farmácias, às vendinhas e mercearias em todo o Brasil. Mais de um bilhão de sacolas são usadas por mês. É muita sacola. Mas você sabe de onde vem a sacola plástica? O plástico da sacola vem do petróleo. Depois de tratado, o petróleo se transforma em plástico, que é usado para fazer as sacolas plásticas que circulam por aí. Essa transformação do petróleo consome muita água e energia. Por isso, quanto mais sacolas plásticas usarmos, mais recursos naturais como petróleo, água e energia serão necessários. Mas, para o meio ambiente e para a sociedade, o maior problema não é a produção dessas sacolas. Há dois grandes problemas. O primeiro é o consumo exagerado de sacolas plásticas descartáveis, que provoca o consumo de uma enorme quantidade de recursos da natureza. O segundo é a forma inadequada como as sacolas são descartadas. Você já pensou para onde vai a sacola plástica descartável? Como elas são descartáveis, muita gente acaba jogando em qualquer lugar. Com isso, elas deixam as cidades, as florestas e os mares mais sujos. Elas entopem bueiros, contribuindo para gerar as enchentes. Além de causarem a morte de animais, como as tartarugas marinhas, que engolem a sacola pensando que é alimento. Então, como achar uma saída para tudo isso? Em primeiro lugar, pense se você realmente precisa usar as sacolas plásticas descartáveis. Sempre que der, recuse receber essas sacolas e diga aos seus pais para quando forem às compras, levarem uma sacola que dê para usar de novo. Sabe, aquelas sacolas de pano, de plástico não descartável, que podem ser usadas muitas vezes. E fale também para os seus amigos usarem essas sacolas retornáveis. Outra dica é levar as compras para casa em caixas de papelão. Mas, e quando não tem jeito de recusar a sacola plástica descartável? A dica é reduzir, usar o mínimo que der e aproveitar ao máximo, colocando vários objetos dentro de cada uma delas. Não precisa colocar uma sacola dentro de outra sacola. Com a sacola em casa, depois das compras, é possível reutilizá-la para outras coisas. E se não tiver mesmo o que fazer, o melhor é enviar a sacola para a reciclagem. Assim, ela pode se transformar novamente em matéria-prima que vai ser usada em outros produtos. Isso é consumo consciente. É o consumo que procura não desperdiçar e busca ter, sempre que possível, consequências positivas para cada um e para todos nós. E sabe como você pode entrar nessa e construir um futuro melhor? Conte essa ideia para os seus amigos. Ajude a trazer mais gente para a turma dos consumidores conscientes. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL